Olá, bem-vindos ao canal Leão de Judá. Pessoal, atenção, esse vídeo aqui é uma continuação sobre a hierarquia dos anjos. Se você não assistiu a parte 1, que saiu quarta-feira, você vai ficar um pouco perdido no assunto. Então, volte lá, assista a parte 1 e depois você será muito bem-vindo para acompanhar a parte 2. No entanto, carrega consigo responsabilidades especiais como campeão de Israel. Em confronto com o anjo rival dos persas, o próprio príncipe do reino da Pérsia opôs resistência durante 21 dias. Foi então que Miguel, um dos príncipes supremos, veio em meu auxílio. Encontrei-me impedido de avançar na presença dos reis da Pérsia. Mas antes de compartilhar o que está registrado no livro da verdade, devo mencionar que nesta batalha ninguém veio em meu auxílio contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Miguel lidera exércitos celestiais contra todas as forças sobrenaturais do mal, na iminente e derradeira batalha. Nas recentes literaturas judaicas, assim como em apócrifos e pseudografias, o nome de Miguel é apresentado como o guardião militar e intercessor de Israel. No Novo Testamento, Miguel surge em apenas duas ocasiões. Primeiramente em Judas, em uma passagem que suscitou controvérsias em relação à sua origem. Acredita-se que isso possa estar registrado no apócrifo Assunção de Moisés, embora a história não esteja presente nos fragmentos existentes desse trabalho. A literatura rabínica subsequente parece fazer alusão a essa narrativa. O segundo contexto em que Miguel é mencionado é no livro de Apocalipse, retomando o tema de Daniel. Aqui, Miguel triunfa sobre o grande dragão primordial, identificado como Satanás. Quanto ao anjo Gabriel, seu nome tem uma equivalência em hebraico, Jerebel, que significa homem de Deus. Ele aparece quatro vezes nas escrituras, como o revelador dos desígnios divinos. No Antigo Testamento, Gabriel comunicou a Daniel sobre o desfecho dos tempos. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e buscava entendê-la, surgiu diante de mim uma figura assemelhada a um homem. Ouvi então a voz de um homem que vinha em minha direção. Esse homem representava o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, um profundo temor me dominou e caí prostrado. Ele me dirigiu dizendo, Filho do homem, saiba que essa visão se refere ao fim dos tempos. Enquanto ele falava, eu permaneci com o rosto no chão, incapaz de suportar a magnitude da experiência. Então, ele me tocou e me ajudou a levantar, explicando que compartilharia o que ocorreria no tempo da ira, pois a visão estava relacionada ao desfecho dos tempos. De maneira semelhante, a profecia foi concedida a Daniel, quase que incomparável em sua revelação. O profeta percebeu que o período de cativeiro de Israel na Babilônia seria de 70 anos. Próximo de se completar, neste momento, ele se dedicou à oração por seu povo. Uma oração que, conforme registrado, chegou a Gabriel. Com uma velocidade incrível, o anjo trouxe a mensagem do trono de Deus ao profeta em terra. Foi assim que o propósito de Jeová para o futuro de Israel foi revelado. No Novo Testamento, Gabriel entregou a Zacarias a notícia sobre o nascimento de João Batista. E foi esse mesmo anjo que trouxe a mensagem mais transcendente a Maria, anunciando o nascimento de Cristo e o seu futuro ministério como rei no trono de Davi. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, na Galileia, para falar com uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, um descendente de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo se aproximou dela com palavras de alegria, anunciando que ela havia sido graciada e que o Senhor estava com ela. Maria ficou inquieta diante dessas palavras, tentando compreender o que poderiam significar. O anjo Gabriel tranquilizou Maria. Não tenha medo, Maria. Você foi graciada por Deus e dará à luz um filho a quem chamará de Jesus. Gabriel se apresentou como aquele que está diante de Deus. Entre os querubins, Os querubins estão intrinsecamente ligados à santidade de Deus e à adoração. Eles inspiram uma reverência imediata à sua presença. Reflete a posição elevada deles como defensores da santidade de Deus. Os querubins aparecem pela primeira vez no portão do Éden, após a expulsão do homem, servindo como guardiões para evitar seu retorno e a profanação da presença divina. Eles também são representados nas imagens de ouro na Arca da Aliança, simbolizando a habitação de Deus entre o seu povo. Ezequiel, em suas visões, se refere aos querubins como seus quatro rostos distintos, leão, boi, homem e águia. Esses símbolos relacionam-se a criaturas viventes mencionadas na visão de João. em Apocalipse. Esses seres viventes perto do trono divino possuem a aparência de leão, boi, homem e águia, com seis asas e olhos por todo o corpo, proclamando insensantemente a santidade de Deus. Os serafins, que significam queimadores, em hebraico, também desempenham o papel de louvar a glória e a santidade de Deus. eles aparecem apenas uma vez nas escrituras, quando Isaías relata sua visão do trono celestial. Além disso, há menção de anjos eleitos, que sugere que alguns permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. A existência de anjos eleitos nos faz considerar sua relação com a soberania divina. A Bíblia fala sobre organização entre os anjos bons. O apóstolo Paulo menciona tronos, soberanias, domínios, principados e potestades, indicando diferentes funções. Os tronos têm proximidades com Deus, enquanto os principados atuam sobre nações. Em resumo, os anjos incluem querubins, serafins e outros grupos. Desempenham papéis complexos no plano divino. Suas funções variam, desde defender a santidade até louvar a glória de Deus. As designações de anjos eleitos e diferentes hierarquias nos fazem refletir sobre sua relação com Deus e o seu propósito divino. Se você ficou até o final, ajude-nos a compartilhar ainda mais a mensagem de Deus. Inscreva-se no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Até logo!